olá galera estou aí com mais um vídeo no canal estamos com essa lavadora uma eletrolux 12 quilos e eu quero mostrar pra vocês o que fazer quando acontece o que aconteceu com esta máquina porque a máquina para de entrar água ea máquina não lava entendeu pessoal sem água não tem como lavar né então as pessoas falam a minha máquina tá lavando aí eu pergunto ela tá entrando água às vezes a pessoa fala mas eu não sei tem que ver bom se não entrar água não lava porque essas máquinas são acionada pela água com água ela é primeiro aciona através da energia para entrar água e depois através da água para começar a lavar então se a sua lavadora não está lavando é um eletrolux ou é um abraço tempo consul qualquer coisa pode falar e comentar no vídeo tá pessoal mas a grande dica é essa se a máquina não lava tem que ver se está entrando água certo se não tiver entrando água aí vou dizer pra vocês a tem gente vai perguntar mais de como saber se está entrando água bom vou mostrar aqui dá uma olhada aqui aqui temos a gaveta o dispenser né para vocês colocar ali ó amaciante suavizante tá enfim amaciante é mesmo que suavizante é e assim por diante tá e ali sabão certo sabão então aqui é o dispenser né multidispenser sabão alvejante amaciante tudo bem então aqui dentro vocês conseguem ver quando a máquina tá caindo água você leva para lá e observa a água caindo lá dentro aí você puxa o sabão deve ter ido embora sabão não foi para baixo para dentro da máquina foi nem o amaciante coisa assim quer dizer que não tá caindo água quando tá caindo água dentro dessa gaveta que é fácil de ver porque aqui não dá para ver porque ela cai por trás aqui certo aqui embaixo ela cai por trás mas aqui você puxa que você vê se ela tá caindo água ou não tá bom pessoal bom agora se não tiver mesmo caindo água a gente vai ter uma uma aulinha aqui ó para mostrar para vocês como saber se está caindo água se está enchendo primeira coisa para saber se a máquina está enchendo você vai ligar assim que ela vai acender aqui você vai colocar na função agitação pode ser aqui no molho também molho agitação tá menos na centrifugação e no enxágue coloca no molho ou na agitação aqui em primeiro segundo aqui em cima certo molho ou agitação bom aqui pode deixar no normal ou qualquer lugar aqui tá não importa importante aqui molho agitação ou agitação certo com a máquina ligada ela vai começar a roncar aqui ó vai começar a fazer um barulho aqui tom ronquinho nessa válvula isso aqui uma válvula muito chama de bomba mas não é bom é uma válvula tá se vocês observa também lá na torneira se a mangueira está ligada tá porque essa mangueira aqui uma ponta vai na torneira vai lá na torneira e veja se tem água na torneira se tiver água na torneira tá vindo água torneira normal e aqui não tá sendo água pega e tira essa mangueira retira essa mangueira tá agora quando a gente essa mangueira veja se está saindo água aqui é lá da torneira tem que sair aqui quando sai aqui tem que entrar aqui tá se aqui tá saindo normal mas na máquina não entra então vou ter uma dica pra vocês e essa dica seria de preferência trocar essa válvula tá porque se até na mangueira vem água e sai aqui mas não entra aqui ó sai na mangueira nessa ponta onde está rosqueado mas aqui não lá dentro da máquina não vai e ela está roncando se ela está roncando ela não está totalmente digamos queimada pode estar entupida mas se ela não tiver entupida e nem queimada porque não entra água vai ter que examinar ela tá bom para examinar ela a primeira coisa que você faz solta o parafuso que tem aqui nesse lugar e aqui nesse lugar que eu já deixei tirados são dois parafusos aí você vai pegar vai fazer isso aqui vai levantar essa tampa que é a tampa fixa levanta empurra ela para frente um pouco tá você já viu que eu empurrei ela para frente aí ela vai dar acesso aqui ó tá deixa só soltar essa mangueirinha do pressostato que se não soltar olha aqui ó tem essas mangueirinha do pressostato aqui ó ela tem uma mangueira aqui dentro pessoal e aqui tem um espino esse espino de plástico é só apertar e empurrar eles lá para dentro que daí eles deixam o chicote um pouco mais comprido com condições de vocês afastar a tampa mais para frente ainda agora falei certo senão é muito curto né principalmente eletrolux colocou as peças muito curto bom agora a gente já levantou agora faz isso aqui cuida a tampa para não bater para trás aqui ó não levantar e cair para trás ou pede ajuda de alguém que possa te ajudar e vai até aqui debaixo ó eu vou segurar com a minha cabeça essa tampa estou escorando ela em cima da cabeça agora você não fez isso aqui ó aqui tem um um parafusinho quer tirar ele ou não se não quer tirar só dobra esse plástico é molinho olha ali tá aí a bomba tá tá aí a válvula essa e a válvula gente certo você pode tirar ela total se quiser tirar esse parafusinho aqui ó tira tá se você soltar esse parafusinho solta para não ter atrapalhar nada aí agora você tá olhando a válvula essa aí a válvula que entra água pode ver que é duas uma é para o sabão ali ó lado de lá e outra para lá de cá para o amaciante alvejante na hora do enxágue sai água no lado de cá tá na hora de lavar sai água no lado de lá porque o dispenser é dividido bom já que você viu que não tá entrando água para lavar então a gente já sabe que essa aqui ó o lado de cá essa dica está com problema tá tá com problema se você sabe consertar ela se já viu meus vídeos para consertar você consegue consertar consegue consertar isso aqui tá isso essa peça dá conserto tá pessoal todas elas porque essa bobina amarela aí é que queima queima essa bobininha amarela mas eu tenho vídeos aí ensinando consertar válvula de entrada de água vocês podem pesquisar nos meus canais aí tem vídeos que mostra como consertar a válvula de entrada de água tá não é difícil meus vídeos ensinam bem claro não é difícil para ninguém consertar mas agora a gente vai tentar mostrar um pouquinho para vocês ao menos um pouquinho porque muito não vai dar né porque o vídeo vai ficar muito grande se eu for desmontar uma delas e consertar para mostrar para galera aí mas eu queria mesmo é mostrar um pouquinho para vocês vamos dobrar esse plástico aqui gente esse plástico está estrovando se ele te estrovar aí você pode soltar o parafusinho como eu falei né solta o parafusinho ali e vai ficar bom para vocês trabalhar bom no mesmo caso aqui eu vou fazer o seguinte eu vou só puxar ela para cá ó ó pessoal puxar ela para baixo aqui vamos ver se ela não tem parafusinho em cima às vezes ela não sai quando você vai tentar apertar para baixo vamos olhar lá atrás pode ser que tenha um parafuso em cima vamos ver muitas vezes a válvula tem um parafuso alguns modelos tem nem todos olha aqui essa aqui não tem parafuso então quando você não tem parafuso aperta ela para baixo olha aí apertei para baixo com o cabo da chave e ela saiu tá como ela saiu eu vou poder mostrar melhor para galera aí eu tô com celular não aqui daí fica meio ruimzinho de gravar e mostrar mas a gente vai dar um jeito olha aqui galera existe a possibilidade muitas vezes e vocês não conseguirem descobrir um outro defeito mas às vezes não abrir ela aqui você já vê às vezes como é um fiozinho muito fininho perseguido por roedores se for numa casa ou no lugar onde existe roedores pequenos eles entram aqui dentro da máquina e corta esses fiozinho e ela para de entrar para a água entendeu agora se não tem roedores nada você pode soltar ela daqui ó olha lá olha lá tem tomadas ela tem braçadeirinha você solta a braçadeirinha e tira ela dali essas válvulas gente dá para trocar aqui ó pode ver aqui ó essas válvulas são rosqueadas aqui ó tá a grande maioria dessas rosqueada então você desrosqueia tira os fios e marca posição por exemplo aqui tá o cinza escreve lá de cá um risquinho pelo menos a letra C C I né ali lá tá escrito tá o laranja então escreve o LA tá para vocês não errar e não se confundir nas cores claro que essa as duas de cá não tem problema problema inverter daqui o fio daqui com o fio da de lá porque elas são duas e elas trabalham semi junto não é totalmente junto mas para ver que duas do meio ver que a de lá tem um fio cinza que é o mesmo esse aqui só que uma tem um fio branco e outra tem um laranja que não é o mesmo entendeu então marque essa posição por exemplo aqui ó aqui você pode marcar assim ó os dois preto duas caixinhas pretas aqui ó aí aqui os dois branco não vai dar erro nenhum entendeu vai dar certo então agora quero mostrar para vocês se vocês quisessem tirar por exemplo essa válvula aqui para trocar como faria dá para consertar dá sim essas válvulas todas elas dá conserto eu vou fazer hoje à tarde com um vídeo ensinando consertar a válvula tá pessoal aí você vai pesquisar assim como consertar válvula de entrada de água tá como consertar válvula de entrada de água certo então por que você conserto de máquina é uma coisa conserto de válvula é outra coisa conserto de máquina uma coisa conserto de bomba de saída é outra coisa porque muitas vezes tem o conserto da máquina e existe também conserto das próprias peças da máquina muitas vezes eu conserto as peças da máquina como vocês têm visto consertar atuador consertar acoplador consertar bombas de saída recuperar um agitador de máquina então tem coisas aqui que é bem estranho né que muita gente não faz isso muita gente faz outras coisas mas cada um faz as suas coisas tá bom então muito obrigado mas no próximo vídeo eu acho que é o próximo pode ser hoje à tarde vou fazer um vídeo mostrando como consertar as válvulas da máquina por exemplo se uma válvula dessa aqui tá pifada gente são duas tá duas em uma você pode tirar uma e jogar fora aquela que está estragada e consertar outra e como a saber qual tá boa tudo isso vou ensinar no próximo vídeo beleza muito obrigado deixe seu like compartilhe e depois a gente volta tchau e aí e aí o e aí e aí